Olá, Helper! Professor Denis da área, com mais um exercício de integrais para você. Mas antes de eu começar essa aula, eu já vou te pedir para dar aquele joinha, compartilhar com os colegas e fazer aquele paranauê todo para poder ajudar o professor. Vem comigo nessa integral. Integral de x³². Eu olho para essa integral e penso, olha, é fácil de resolver essa integral. É só eu fazer isso. Integral de x³, mais integral de 2, e depois tudo isso eleva... Não! 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 Não pode! Não inventa! Mas professor, não é x³? x³ eu tenho aqui, tenho. Professor, não é 2? É. Eu não tenho aqui, tenho. Mas isso aqui é uma função composta, né, parceiro? Isso aqui, olha só, lembra lá de derivadas. Olha aqui, o que mais próximo disso a gente tem na tabela é esse. Mas por que, professor? Por causa disso? Não, ó. Porque se tudo isso que tivesse entre parênteses fosse x, seria x². Então, onde deveria ter x? Tem muito mais que x. Eu teria que usar uma regra da cadeia, se fosse derivadas, mas como a integral seria a regra da substituição. Isso que a gente deveria aplicar para resolver essa integral. Mas você não sabe substituição ainda. Você nunca ouviu falar de substituição integral, certo? Mas você tem que resolver essa integral. E você não pode fazer magia, não pode fazer matemática, né? Então, como que eu resolvo essa integral, professor? Porque meu instinto está dizendo, integra x³, vai ficar x⁴ sobre 4. Integra 2, vai ficar 2x. E agora eu elevo tudo isso ao quadrado. Não, não, o seu instinto está dizendo que não precisa fazer caca. Não faça isso. Faça o seguinte. Resolva esse produto notável primeiro, para depois você integrar. É isso que o seu instinto tem que falar. Ele tem que estar gritando isso. Ele tem que estar dizendo assim, olha, aplica aquele produto notável assim, ó. A mais B ao quadrado é igual ao quadrado, mais duas vezes AB, mais B ao quadrado. Mas professor, o que é isso? Do que você está falando? O que tem a ver esse negócio com... Cara, isso aqui é o A. Isso aqui é o B. E é a mesma coisa, A mais B ao quadrado. Primeiro ao quadrado, mais duas vezes AB, mais B ao quadrado. Mas professor, de onde você tirou isso aqui? Isso aqui é só você fazer isso. A mais B, vezes A mais B. Eles são de casa para você. Aí você faz a distributiva aqui. Você vai ver que vai chegar no mesmo resultado disso aqui. Tá bom? Então, ó, vem comigo, ó. Vamos fazer o produto notável desse cara. O que eu tenho ali? Eu tenho X ao cubo mais dois, tudo ao quadrado. O meu A é X ao cubo, o meu B é o dois. Então, ó, A mais B ao quadrado é igual a A ao quadrado. Quem é A? X ao cubo. A ao quadrado, multiplico esse por esse, X à sexta. Não sabe o que é isso? Precálculo, pré-cálculo. X à sexta. Mais duas vezes o primeiro, que é o A, que é o X ao cubo. Vezes o segundo, que é dois. Dois vezes dois, quatro. Quatro, X à terceira. Mais o segundo, que é o dois ao quadrado. Dois ao quadrado, quatro. Certo? Então, foi o primeiro ao quadrado, ó. Primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Cheguei nisso aqui. D, X, porque integral é a multiplicação. Certo? Integral é uma soma de várias multiplicaçõezinhas. Ok, beleza. Ok. Agora, olha pra isso, parceiro. Olha pra isso. Isso aqui tem tudo na tabelinha, viu? X à sexta. X elevado a um número. 4X ao cubo. 4, tá multiplicando, X ao cubo. Tá elevado a um número. 4. Uma constante. Tá aí, tá aí, tá aí. É só fazer agora, ó. Integral de X à sexta. X à sétima sobre 7. Integral de 4X ao cubo. 4X à quarta sobre 4. 4X à quarta sobre 4. 4 é uma constante. Constante vezes X. Certo? Pra deixar bonitinho. X à sétima sobre 7. X à sétima sobre 7. Corto esse com esse. X à quarta. Mais 4X. Mais o C da constante. Porque é uma integral indefinida. Só pra captar, né, aqui, ó. Que eu não falei. Por que que dá isso, ó. Esse cara, ó. Soma 1 no expoente e divido pelo mesmo número do expoente, ó. Não era 6? Era. Mais 1? 7. Dividido pelo próprio? 7. Não era 3? Era. Mais 1? 4. Dividido pelo próprio? 4. E aí tinha um 4 aqui em cima. Ok? Entendido? Espero que você tenha entendido aí. Que encontro no próximo vídeo. Fui!